Pois é, queria começar falando que teve um problema na minha internet que foi, a gente desconfiou de gambiarra, que a gente estava usando internet e a gente não estava usando internet, mesmo assim a gente estava tendo conta para pagar aí a gente pensou que era gambiarra, a gente tentou cancelar, várias tentativas conseguimos cancelar aí depois apareceu no jornal que estava tendo muito problema como esse das pessoas inclusive fazerem denúncias por causa disso, da pessoa não usar e ainda receber a conta é isso, eu queria falar também de uma pessoa que eu não vou citar nos agradecimentos tinha um grande parágrafo em base bom, essa pessoa no começo, ela me achou irritante, eu achei ela irritante, tudo bem né mas por incrível que pareça, eu pensei que a gente pudesse se dar bem sei lá, a gente pelo menos tem alguma coisa em comum tipo, nós não nos envergonhamos da nossa própria melantoria mas só que não deu, gente, eu fiz de tudo inclusive, ela foi muito inconveniente, ela trouxe a amiga dela, o filho dela para cá o menino mexeu nas coisas, o menino agora vai fazer 5 anos aí ficou, entendeu, não deu certo da gente prosseguir com isso, entendeu aí no juízo final, assim, que foi pra eu saber se ia dar certo mesmo, assim, houve um convite e tal aí ela pisou na bola, entendeu, ela se achou mesmo, entendeu, ela pisou na bola, mostrou a junha praticamente, né aí foi o que aconteceu, caiu a massa, né, aí foi o que aconteceu, eu fui pra esse encontro, aí eu ganhei um bolo, entendeu, quer dizer, ela se acha, entendeu, aí eu não falei mais sobre isso, entendeu eu inclusive, muita coisa mudou drasticamente, coisa muito custosa, sabe, que tira o sangue da cabeça mesmo, sabe, coisa muito custosa, mudou muito aquela época pra cá, de, vai, o que, o que aconteceu, e muita coisa mudou na minha vida, que, que, que em termos de indiferença, assim, eu percebo que, nossa tem, tem, tem alguma coisa a ver relacionada, entendeu, que eu fiquei com muita raiva, faz, já faz um, um ano, entendeu mais de um ano, até caber dois anos, entendeu, essa nossa coisa e tal, tal, aí não deu certo, entendeu Ela tem essas convicções dela, sabe? De ser diferente de mim, no meu ponto de vista Tipo, é aquela coisa de pensar assim Ai, eu tô triste, mas a pessoa é obrigado Eu tenho que ser ruimíssima, não sei qual a minha energia negativa Não sei qual a minha energia negativa, não sei, mas pessoa, magoar as pessoas Não, eu era a pessoa que enxergava esses conselhos, essas porra Tranquilo e tal, sentindo paz, meio triste e tal, coisa e tal Já ele e as pessoas alienadas, não sei Fica aquela coisa, a gente vai admitir, a gente sofre, a gente não pode admitir Isso aqui é aquela coisa Gente, e a criatura lá, é muito estressada Como é que eu vou falar minha história e tal, e tal Ainda tem as cobranças, você tem que falar sobre isso Não, de certa maneira, minha mãe fazia cinco anos que eu tô solteira Terminei há cinco anos, eu ainda tive um relacionamento sem futuro Entendeu? Aí, inclusive, depois desse tempo eu fiquei Houve uma época que eu queria relacionamento, 2011 Bom, bom, 2011 foi o tempo assim que eu ficava, ficava muito Queria agarrar oportunidade mesmo assim, e tal, construída 2011 eu era muito puxada pra esse lado Aí, desde 2012, que eu inventei de comemorar o dia dos namorados como solteiro, que eu comecei Aí eu tô gostando mesmo e tal Eu tenho muitas razões pra ser solteiro, muitas vantagens Inclusive, tem muita violência no mundo, não tem amor Por que que eu vou me dar o luxo de ter uma pessoa e tal, carinhosa e tal Eu quero viver a maior parte da minha vida como solteiro Tal e tal, entendeu? Aí eu não posso me dar o luxo de ter uma violência Inclusive, a gente se comunicar assim, a gente fala Ao invés de dizer, oi, tudo bem? A gente fala, oi, o que houve? Quem já tá preparado pra perguntar O que houve? Que já é pra pessoa responder Vixe, eu vi uma confusão, vi uma coisa e tal e tal e tal Ou então a gente zoa mesmo com o cara da pessoa e a gente fala logo assim Ei, macho, o que houve? O que houve contigo? O que houve com a pessoa? É isso E outra coisa, muitas pessoas acharam que eu era desses Porque a pessoa dizia assim, todo mundo, todo mundo, não é? Olha só Todo mundo fala assim, ah, eu mesmo, tem que admitir e tal Eu não me pareço com todo mundo Quem me parece com todo mundo que é assim Que infelizmente tem um pouco disso na sociedade E as histórias repetidas, né? Eu tive uma coisa, sabe? E com o passar do tempo Porque é importante mexer no passado pra não ter as histórias repetidas, né? Porque, por exemplo, as histórias se repetem porque você não mexe no passado Você não diz algo no futuro, no presente agora Porque se você dizer algo, se você expressar o que você passou Porque também é seu direito, né? Vai mudar consideravelmente no seu futuro para melhor, não é isso? E o importante é que não se repita E com isso, com o presente, o tempo, que é o nosso melhor aliado A gente vai desenhando, desenhando, pintando e tal e tal A gente passa a maior parte do tempo amadurecendo e tal Conquistando a amizade, o amor com os amigos, né? Amor ao próximo Aí vai conquistando tudo e tal Você, pelo menos, se torna feliz Quando você passa o maior tempo se conhecendo, ajudando seus amigos Ao lado dos amigos, recebendo carinho dos amigos Você se torna uma pessoa mais velha, né? Digamos, muito mais velha Que tem esperança nos jovens Porque as pessoas mais velhas que tiveram relacionamento durante décadas Elas não são muito... Não confiam muito na esperança da juventude, é isso? E... É verdade, eu me apaixono É normal de todo ser humano A pessoa vai dizer Vixe, ele se apaixona, ele não é normal E não vai se apaixonar Agora, a gente sente aquela coisa boa É bom É verdade, é bom sentir aquilo e tal Mas não é a mesma coisa Quando você diz Você declara Ou quando você vê que não tem nada a ver e tal É bom sentir isso e amadurecer E se cuidar, se valorizar mesmo, entendeu? Ter mais amor por si mesmo E... A religião nunca foi ao meu favor Por exemplo, no colégio A professora falando de religião e tal Gente, o homem só vai sentir a mesma dor Na perda da prestidão Se for o tipo que passou pela adolescente Chegou na sala de adulto Nunca se masturbou Falando em tanto preconceito Eu chorava na sala de aula Eu chorava na calçada Aí, minha professora disse Ela tentou me compreender Que eu estava sofrendo por uma pessoa Com o mesmo sexo Dizendo Dizendo Ah, não se sofre por uma antecipação E na igreja Olha só Uma mulher dizendo Que é ex-lésbica Que não é mais lésbica Sim, vai ser ex-lésbica Aí vai ser uma pessoa dizendo Eu não gosto Eu não... Meu negócio agora é só isso Não sei o que Sai fora Isso não existe, entendeu? Aí eu... Pronto Uma pessoa religiosa Tentou um pouquinho Ser simpática comigo Dizendo que... 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 Ah, você pode... Dizendo que... Ah, melhor ser solteiro Pelo menos eu não estou magoando ninguém Não estou magoando ninguém E tal, e tal, e tal, e tal Aí a pessoa... Ah, você pode ser o lucro Aí gente... Pra gente... Nossa, isso é uma ofensa Não é isso Não, não é isso Você pode... Até mesmo não ter atos Incrível E... E é isso Por mais que eu tenha restrições Ainda... Ainda não está favorável A igreja E as pessoas não sabem mais O que é que está falando lá Qual... Qualquer coisinha Achou aí A pessoa fala Glória Aleluia A pessoa não sabe nem mais O que está falando lá Aí... A pessoa está lá E está lá Aí a pessoa fala qualquer coisa Termina aí Vai cá, sai Depois se verás Tritando outra vez O que usarás E hervirás Aí tem uma restrição E tal E mesmo assim não basta Não tem uma saída É música que... Que não tem... Uma cultura É só baderno Só... Só barulho Aí... A religião não tem uma saída própria Não sabe? Aí... Tal, e tal, e tal, e tal Aí sobre minhas restrições e tal Eu também nunca fossem ninguém Eu nunca fui aquela pessoa que disse Vamos, 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 não sei o que E tal, e tal É isso É... É tudo isso que eu tenho a dizer E... É isso Tchau